Eu tô dizendo pra ela, doutor Chistos, que o senhor não suporta ser interrompido durante as refeições. Mas será uma hora. Eu vejo que o senhor está convidado, não é? Não são convidados. Tô na Madalena, a senhora já conhece. O senhor Juanel Dionísio é meu hóspede. Seu hóspede? A senhora quer se juntar aos bons aqui? Não, não. Obrigada. Eu vim tratar de negócios com o doutor Chistos. Em particular, por favor. Se a senhora tivesse comparecido ao trabalho hoje na fábrica, nos pouparia esse dissabor de falar de negócios na hora do almoço. Eu peço desculpas, mas o assunto que eu vim tratar foi justamente o que me fez faltar o trabalho hoje. Pastéis de saúva são menos indigestos do que certos assuntos na hora do almoço. Com licença. Vamos para o meu escritório. Bom apetite. Bom apetite. Francamente, senhor Manuel Dionísio. Comeram muito bem. Gostei de ver. Muito bem. Eu quero gente forte para ajudar na colheita. Olha o meu muque, vô. Ih, danada. Olha o meu, vô. Vai, vai, dois muquinhos, mosquito. Muquinhos aqui, ó, 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 ó. Eu tô louca para que chegue esse dia, vô. Ai, aquela macarronada da Dona Santa. Vai ter esse ano, não vai? Claro que vai ter. Já sentei tudo com a Dona Santa. Tudo direitinho. Olha, vai ser a maior festa que já tem aqui. Então, mas por falar em festa, o pai também vai dar uma festa, sabiam? O pai e a Bruna. É, 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 fala, 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 fala. É, é, então, você já sabe que eu e a Bruna estamos noivos, mas nós estamos noivos só para nós mesmos. Então, nós decidimos dar uma festa para tornar esse nosso noivado uma coisa oficial. É, é, que, e, ah, outra coisa, sabe, é, 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 uma festa de noivado é sempre uma festa bonita de se ver. Esse troço de oficial quer dizer o que, hein, pai? Quer dizer que eu e a Bruna resolvemos assumir, diante das famílias e diante dos amigos, que gostamos muito um do outro e que pretendemos nos casar. Eu sei que o meu casamento é um assunto difícil para vocês e eu entendo e respeito isso. Agora eu gostaria que vocês tentassem... Respeita, pai. Respeita nada, pai. Você não está nem aí porque a gente sente. Aqui ninguém gosta da Bruna. Ela é malvada, queria me levar até quando eu estava doente. Tá, chega. Chega! Eu já estou cheio dessa implicância de vocês com a Bruna, sabia? Tudo tem limite, meus filhos. O que há? Eu já fui compreensivo e condescendente demais. Eu estou aqui tentando expor os meus sentimentos, estou tentando conversar com calma com vocês. Eu gostaria que pelo menos vocês tentassem me ouvir como... Como adultos, né, pai? É isso que você queria. Que a gente entendesse tudo do jeito que você quer. Só que a gente não é adulto. Está muito difícil para a gente engolir seu casamento com essa mulher horrível. Glorinha, Glorinha, Glorinha. Eu não vou admitir que você fale assim da Bruna. É falta de respeito comigo também, filha. Então não finge que você quer conversar, tá, pai? Conversa é para cada um dizer o que está pensando, o que está sentindo. Diz logo que você vai casar com essa Bruna. Que a gente só pode abrir a boca para você enfiar ela pela nossa gola abaixo. Glorinha, Glorinha, vem aqui, Glorinha. Glorinha, Glorinha. 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 Glorinha.